Cursou psicologia, iniciou sua vida profissional na Secretaria de Educação de Campo Grande como psicólogo. Foi assessor parlamentar e secretário municipal de governo do prefeito Nelson Tadde Filho. Em 2015, aposentou-se como servidor público municipal e assumiu a geria do gabinete da deputada Fã Curieta Boni. Por indicação da deputada Antonieta Boni, convidamos para receber a comida do mestre legislativo, Paulo Sérgio Domingos Hernandes. Pela guarda de pedido de alívio, autor de legões e projetos públicos como a revitalização da Praça de Coelho, a Cidade do Natal e a Árvore de Natal aqui de Campo Grande. Ganhador do prêmio PIC-MS 2008-2009, do Portal da Construção e o prêmio Andro Lux pelo projeto Pico Jardim São Paulo 2006. O homenageado possui projetos de obras residenciais e comerciais do Brasil, Equador e Paraguai. Convidamos para receber a comida do médico legislativo, por indicação da deputada Antonieta Boni, Marlene de Matos Boseta. Marlene de Matos Boseta, professora da série de iniciais de ensino fundamental. Dos anos de 1983 a 1988, de 97 a 2000, foi secretária municipal de assistência social de Miranda e presidente da sociedade beneficente, onde plantou projetos e programas sociais destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade. Em 2016, se reelegeu prefeita para o segundo mandato. Modificação do deputado Humberto Pereira. Convidamos para receber o título de cidadão sul-acuprociense, Paulo Jorge Salomão da Fama Méri. Ele é nacional de São Paulo, lá de São Paulo. É médico no campo de executação de município esportivo e reabilitação. Atua também como empresário no ramo imobiliário e de agropecuária. É vice-prefeito de Três Lagoas. Obrigado. Obrigado.